A gente só tem uma alternativa para o Rio de Janeiro. É a gente fazer com que o Freixo seja eleito governador. E aí, tudo bem? Meu pai saiu daqui criança, mas ele tinha muita memória daqui. Olha aqui, seu pai. Você tá brincando. Ó, meu pai, quando era criança, ele chega em São Moçalo, ele comprava umas laranjas para vender de porta em porta para ajudar a família. Como é que pode, tá? A gente aqui em São Fidelis, cata do laranja. Meu pai saiu daqui há mais de 70 anos, né? Pega o trem para sair de São Fidelis e ir para São Gonçalo atrás de oportunidade e trabalho. Essa é a história da minha família, essa é a história do meu pai, essa é a história da minha mãe. Essa é a história de tantas famílias que saíram do interior para construir esse Rio de Janeiro. E a gente tem que fazer isso acontecer também no interior. É olhar para o Rio como um todo. E agora o Rio vive uma crise política muito profunda. Cinco governadores presos. Uma máfia governando o Rio de Janeiro. Que fez o interior ser esquecido. Que fez o povo empobrecer. Que trouxe a fome de volta. Que trouxe um desemprego muito forte. E que trouxe a violência. O governo do Rio tem que dar certo. Para que a vida das pessoas dê certo. É dar a mão. É chamar esse povo para mudar a história do Rio de Janeiro. Isso é a virada. Esse aqui é o bairro do Fonseca. Eu nasci em São Gonçalo. E minha mãe veio para cá quando eu tinha 3 anos de idade. Eu vivia dos 3 anos aos 40 anos de idade aqui nesse bairro aqui. A infância foi muito boa aqui, não é? Muito. Muito boa. Essa foto é linda, né? Esse sou eu. Esse é o Renato. Você é muito agarrado com ele. Ele não admitia que ninguém chegasse perto dele quando era bebê. Ah, é? Ele é meu. Ele é meu? Esse meu irmão, Renato, ele foi assassinado. Eu dei a notícia para o meu pai, né? E aquilo acabou com o meu pai. Quem matou o meu irmão, matou o meu pai. Lula, eu era um jovem assistindo você falar que... E eu estava ali, do lado do meu irmão, Renato. Mais de 30 anos depois, eu estou aqui em cima, do seu lado, com o olho brilhando. E é preciso ficar claro a cada companheiro que vai votar no Lula, que saiba que é importante votar um freio para que a gente ganhe o governo do Rio de Janeiro. Até a vitória! E aí E aí E aí E aí